Que o Brasil é mundialmente famoso pelas riquezas minerais, a gente já sabe. Mas você faz alguma ideia de quais foram as pedras preciosas mais caras já encontradas aqui? É isso que a gente vai descobrir agora. Meu nome é Davi Madureira e sim, bora pro vídeo! Aqui existem mais de 100 pedras diferentes, que variam suas cores, composição química, dureza, dentre outras características. Algumas delas estão entre as mais raras e caras do planeta. Isso ajuda a tornar o Brasil um dos maiores produtores de gemas do mundo. Mas, apesar de toda essa quantidade produzida e exportada todo ano, poucas pedras foram vendidas tão caras que ganharam os jornais e entraram para a história. Então se liga aí que a gente separou 5 pedras mais caras já encontradas aqui no Brasil de que se tem registro. O nosso número 5 é o Diamante Presidente Vargas. O diamante chamado de Presidente Vargas, em homenagem ao presidente Getúlio Vargas, foi encontrado no Rio Santo Antônio, município de Coromandel, em Minas Gerais. Ele foi descoberto em 1938, mas continua sendo o maior já encontrado no Brasil. Na verdade, o Presidente Vargas é apenas um dos 29 diamantes lapidados a partir da pedra bruta que foi encontrada. Ela pesava 726,6 quilates, ou 145,32 gramas. Em 1938, os dois garimpeiros que encontraram o diamante no Rio venderam ele por 56 mil dólares para um corretor, que logo em seguida revendeu por 235 mil dólares. De mão em mão, o diamante gigante foi para um banco holandês. O renomado lapidador Harry Winston ficou sabendo da pedra e quis comprá-la. Acredita que ele tenha pago cerca de 750 mil dólares pelo diamante. Foi ele quem lapidou e dividiu a pedra em 29 gemas, sendo a maior delas, a Presidente Vargas, com 48,6 quilates, ou 9,72 gramas. Mas quanto vale o Presidente Vargas atualmente? Nas últimas décadas, alguns dos 29 diamantes foram vistos em leilões. Um pedaço de 28 quilates, por exemplo, foi vendido por 781 mil dólares. Se o mesmo valor por quilate fosse aplicado ao Presidente Vargas, a gente estaria falando de um custo de aproximadamente 7 milhões e 300 mil reais. Óbvio que em leilões tudo pode acontecer e esse valor pode ser facilmente ultrapassado. Vamos para a nossa número 4. A turmalina paraíba, Ethereal Carolina Divine. Foi descoberta na região de São José da Batalha, no Agreste Paraibano, no ano de 1987. Essa região é a maior produtora dessa gema do mundo. A Ethereal Carolina Divine está cravada em um colar e é considerada uma das joias mais bonitas do mundo. Sua cristalinidade, cor azul neon e o tamanho são impressionantes. Essa turmalina pesa 191,87 quilates, ou 38,7 gramas. E o seu valor? Cerca de 125 milhões de dólares. São mais de 600 milhões de reais. Vamos para o nosso número 3. A Esmeralda de Carnaíba. O distrito de Carnaíba pertence ao município de Pindobassu, na Bahia. Nas serras desse local existem inúmeros garimpos de esmeraldas, conhecidas pelos tamanhos e cores muito fortes em todo o mundo. Em 2017, recente, uma pedra pesando 360 quilos e 1,30 de altura foi encontrada a 200 metros de profundidade. É considerada a segunda maior esmeralda do mundo. Mas ao contrário do que se pensa, não foi encontrada uma única gema, uma única esmeralda gigante que foi lapidada. O que foi encontrado é conhecido pelos galimpeiros como bojo, que se trata de um aglomerado de berilos, o mineral da esmeralda, dentro do xisto. Após ser encontrada pela cooperativa Mineral da Bahia, a pedra gigante repleta de esmeraldas, de berilos, foi vendida para um comprador da região que não quis revelar o seu preço. Mas algumas fontes especulam que ela possa ser avaliada em quase 1 bilhão de reais. Vamos então para o nosso número 2. A Esmeralda Bahia. Adivinha de onde saiu a maior esmeralda do planeta? Também dos garimpos da Carnaíba, em Pindobassu, na Bahia. Essa é a maior esmeralda da história e foi encontrada em 2001. Ela pesa 380 quilos, 20 quilos a mais, que é a segunda maior esmeralda que a gente falou há pouco. Mas essa pedra tem uma história peculiar que a tornou muito mais famosa e valiosa. Ela foi parar nos Estados Unidos, desapareceu durante o furacão Katrina, reapareceu em Las Vegas e foi disputada na justiça por anos. Infelizmente, foi decidido pela justiça americana que a pedra ficaria nos Estados Unidos, com o grupo FM Hold. Essa esmeralda também se trata de um aglomerado de berilos dentro do xisto, o famoso bojo. Então, com toda essa história envolvida e essa beleza natural que impressiona muito, a Esmeralda Bahia, a maior do planeta, foi avaliada em 400 milhões de dólares. São cerca de 2 bilhões de reais em preços atuais. E qual terá sido a pedra preciosa mais valiosa já encontrada no nosso território? Ela é uma água marinha. Não é certeza que essa pedra seja a mais cara já encontrada no Brasil. E isso por um motivo muito simples. Até hoje, ninguém soube precificar a gema. O seu valor é incalculável. Estamos falando da maior água marinha do mundo, a gema Dom Pedro. Ela foi encontrada na cidade de Pedra Azul, em Minas Gerais, em 1980. Ela pesava cerca de 45 quilos, porém se partiu em 3 pedaços durante a sua extração. O pedaço maior, com cerca de 29 quilos, foi a que originou a pedra Dom Pedro. Doze anos depois da descoberta, em 1992, esse pedaço foi levado para a Alemanha, onde foi lapidada por Bernd Munsterner, um dos maiores especialistas em corte de gemas do mundo. Foi ele quem lapidou a pedra bruta no formato de um obelisco, com 35 centímetros, mais ou menos, de altura, e 2 quilos de peso. O nome de Dom Pedro foi dado em homenagem aos únicos imperadores que o nosso Brasil já teve. Essa extraordinária água marinha foi doada em 2012 por um casal de empresários americanos. Ela foi entregue a um museu de história natural em Washington, Estados Unidos. E aí, pessoal, qual dessas maravilhas brasileiras você achou a mais bonita? Sabe de algum outro achado parecido com esses? Então comenta aqui que a gente vai pesquisar. Se inscreve no canal e até a próxima! Tchau!